Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus produtos favoritos de beleza do mês de junho. Tem alguns produtos de maquilhagem, tem também tratamento de vernizes e um produto de cabelo, por isso vamos começar. Vamos começar pela maquilhagem, obviamente que é o meu favorito e os produtos que eu tenho este meu favorito são todos da marca Colourpop. Para quem não conhece a Colourpop, é uma marca de maquilhagem americana que se vende online e é super barata e tem produtos fabulosos. Tem várias colaborações com vários youtubers e várias maquilhadoras, gurus de beleza, etc, etc. É uma marca conhecida por ser muito, muito boa e muito, muito barata, que nós não conseguimos comprar cá. Agora já conseguimos, eu já descobri um sítio que já tem Colourpop, mas eu tive uma amiga minha que me veio dos Estados Unidos para Portugal e ela fez-me o favor de trazer algumas coisinhas e muitas delas eu ainda nem experimentei ou ainda nem usei até ao máximo, por isso não posso falar de tudo, mas tenho aqui pelo menos 4 produtos que quero falar. E o primeiro produto é o kit da Colourpop Where the Light Is, com a Kathleen Lights, que é só a minha youtuber favorita. Spoiler alert! Para quem não sabia, não há para mim, para mim não há ninguém melhor que a Kathleen Lights. Ela é a melhor youtuber de sempre para mim. E ela fez um kit, este foi o primeiro, que é o Where the Light Is, que são 4 sombras da Colourpop, portanto as cores foram escolhidas por ela e fez também um Where the Light Is, que eu também tenho mas ainda não usei muito. Este Where the Light Is traz 4 sombras, todas muito daytime, portanto apropriadas para dia. Um dourado lindíssimo que eu até tenho nas minhas pálpebras, um bronze com tipo cobre com brilhantes, um branco creme matte e também traz uma castanha de matte, 2 mattes e 2 brilhantes. E estas sombras são as Super Shock Shadows, que são fabulosas, são super pigmentadas, extremamente cremosas e têm uma textura estranha de explicar. É como se fosse quase uma mousse, mas é em pó, mas quase parece em creme também. São fabulosas, são tipo a melhor fórmula de sombras que eu já experimentei na vida. Para quem quiser mandar vir, já se pode mandar vir do Rose's Beauty Store. Vou sempre falar neste site, este site tem só as melhores marcas de sempre. E eles têm lá este kit para quem quiser. Depois também pedi à minha amiga para me trazer alguns batons da Colourpop. Eles têm os Lippy Sticks, que são batons em stick, depois têm os Ultramattes, que são batons líquidos matte. Típico batom que eu já falei muitas vezes e tem os novos. Ultra Satin? São Ultra Satin? Ultra Satin, sim. Ultra Satin Lip, que é o mesmo género do Ultramatte, mas em vez de secar totalmente matte, fica no meio termo entre glossy e matte, mas fixa como matte, mas também transfere um bocadinho como o glossy, mas tem hidratação e fica um bocadinho pegajoso, não fica totalmente seco, mas esse pegajosinho é tipo de hidratação. Eu já estou para aqui claramente a dizer que adoro. Tenho dois, Ultra Satin, e são estas duas cores. Por acaso são cores super de inverno. Tenho as cores Mess Around, que é este castanho acinzentado lindo, lindo, lindo. Vou fazer um swatch para vocês verem. E também tenho o Tensi, que é um castanho quente. São ambos fabulosos. Esta fórmula, no entanto, para quem não gosta de lábio meio glossy, não é glossy. Eu não sei explicar, é mesmo o meio termo. Tem um certo brilho, mas não é matte, mas também não é glossy. É confortável e fixa como matte, mas também se dermos um beijo, não, não vai transferir um caldo, mas continua a ficar na boca. Tem uma certa pegajosidade de hidratação. E não é seco, é difícil de explicar. É mesmo uma fórmula única. Eles são, que eu saiba, a única marca que tem este tipo de fórmulas em batom líquido. E na minha opinião, são fabulosas. Para quem ou não gosta demasiado dos mattes, acha que são muito secos, ou quem não os suporta muito bem, ou quem gosta do meio termo. Estes são fabulosos. Já aqui a ser super dramática, uma das minhas descobertas favoritas do ano. Estou mesmo in love. Mas lá está. Se não gostam de, só gostam de matte, não vão para aqui. Isto é para quem gosta de um meio termo, ou para quem não suporta o matte muito bem. Eu suporto o matte muito bem, mas eu adoro, adoro. Muito, muito bons mesmo. E claro, mais uma vez gostava de falar dos mattes. Também mandei vir três mattes. Não estou... Mandei vir. Pedi à minha amiga para me trazer três mattes. E ainda só experimentei um, que as outras cores são todas de inverno. Mas esta cor eu tenho usado bastante vezes, porque é uma cor mesmo de verão. E este é o Ultramatte no tom Koala. E é um rosa fússia, frio, neon, fluscente. Que eu definitivamente só uso no verão. A fórmula é fabulosa. É um bocado seca, mas é muito, muito parecida à fórmula da Kylie Jenner. Muito parecida. Eu até já ouvi dizer que este e o da Kylie Jenner, que fórmula é muito parecida mesmo. Ou quase copiam uns dos outros. Mas realmente eles são muito parecidos. Muito líquidos, muito opacos. Longa duração. A única diferença é que este aqui não tem grande cheiro. Tem um cheiro tipo químico. Mas não é nada que incomoda. É cheiro a batom químico. Mas a fórmula é muito, muito boa. É um bocado secante. Secante. É um bocado seca. Seca um bocado o lábio. Uau, não está fácil falar hoje. Seca um bocado o lábio, mas é o comum com os liquid lipsticks. E tem mil e uma cores. Mesmo. São muito, muito, muito bons. Acho que ainda não encontrei um liquid lipsticks que seja tão bom a um preço tão baixo. Sem ser os da Wecon. Estes estão mesmo lá. São mais grossos que os da Wecon. Mas estão lá e têm mais variedade. De seguida, queria mais uma vez fazer aqui um grande spam aos vernizes da H&M. Agora começaram os saldos e evidentemente que eu fui dar assim uma vista de olhos. Só uma vista de olhos. Aquela coisa de ver o que é que se passa. E dei por mim na zona de beleza da H&M, como sempre. Eu já disse que gosto muito das coisas da H&M. Eu vou fazer um vídeo sobre alguns produtos que eu tenho da gama da H&M. E dizer-vos o que acham ou não. Mas eu já deixei bem claro aqui no canal que adoro os vernizes da H&M. E eu encontrei toda uma secção de vernizes da H&M a 2€ cada um. Sendo que cada um são 5€. 4,99 são 5€. Encontrei mesmo 2€ cada um. Escusado será dizer que eu comprei uns 4 ou 5. E tenho que falar pelo menos de duas cores com as quais eu estou abcecada. E já várias pessoas me pediram para eu emprestar por serem tão bonitas. Refirmo a este verde metalizado. É mesmo um verde metalizado com tipo um duochrome amarelado. Quase que se chama Orchid Bee. E eu usei muito, 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 muito em junho. Lindo para quem gosta de verdes. E aquele metalizado de verão. É tudo. E este que é o que eu tenho nas minhas unhas de momento. Que é menta. Mentas são as minhas cores favoritas para as unhas. Ou quase. Estão lá perto. Está no meu top de cores favoritas para as unhas. Mas este é um menta mais para o azul do que para o verde. Uma menta ali no meio do azul e do verde bebê. Este é mais para o azul. Mas é metalizado também. É só tipo nuvem dentro de um frasco. Mais uma vez a fórmula é fabulosa. Dura imenso tempo. A escova é facílima de usar. Porque é larga e apanha a unha quase toda. São brilhantes. Não lascam facilmente. E estão a 2€. Se virem este vídeo o tempo. Corram para os saldos. Não são todos. Não são todas as cores que estão a 2€. Mas têm uma seleção gigantesca. Pelo menos na H&M que eu fui. Tinha uma seleção gigantesca de cores a 2€. E todos eles valem a pena. Agora mudando um bocadinho de não maquilhagem nem verniz. Mas ficando na H&M. Encontrei também. Eles agora têm toda uma linha Conscious. Com montes de produtos de corpo, cabelo, tratamento. Têm toda uma linha. Toda uma gama de beleza para além da maquilhagem. No entanto encontrei este Beachy King Salty Wear Cream. Que dá textura e definição mate. E é tipo um creme. Eu adoro tipo salt spray. Portanto spray de sal. Para pôr no cabelo. Para dar aquele efeito de água do mar. Portanto para ficar com aquelas ondas de praia etc. E isto é mais ou menos a mesma coisa. Mas em creme. Portanto aplica-se no cabelo. E ele ganha aquela textura seca. Mate. Meio ondulada de praia. Que eu adoro. Para além de ser seco. Dá um aspecto logo muito diferente ao meu cabelo. Porque o meu cabelo tem sempre aquele ar super escorrido. Basicamente. Isto aqui pode-se aplicar. Ou com o cabelo molhado. Acabar de lavar. Para dar alguma textura. E algumas ondas. E alguma definição. Ou então pode-se aplicar na praia. Depois de ir ao banho. Também com ele molhado. Dar aquela textura de praia. Ajudar um bocadinho. A desconstruir quase o look. E. Eu. Adoro. Ah. E cheiro à praia. That's always a good point. Para acabar quero falar de um produto que revolucionou a minha vida. E eu já dei pistas. Que tinha um novo desmaquilhante de olhos favorito. No meu produtos acabados. Para quem não viu. Vou deixar aqui o link. O meu produto favorito para desmaquilhar os olhos antigamente. Era o da Sephora. O Waterproof Eye Makeup Promover. O Duo. Portanto que tinha o óleo. Dividido. Bifásico. Portanto. Mas sempre achei que o produto. Claro que tirava muito bem a maquilhagem. Era muito forte. Deixava os olhos bastante quentos. Deixava uma sensação um bocadinho oleosa na pele. Não era perfeito. No entanto. Sem o álcool. Barato. E perfeito. Eu tenho as vezes aqui que isto não passou a despercebida a ninguém. Esta é a nova água micelar em óleo. Da Garnier. É barato. É da mesma família das águas micelares que eu estou sempre a falar. Tanto a rosa como a azul. Que agora também é recente para peles oleosas. Mas esta é uma água bifásica. Portanto tem uma parte de óleo. E outra parte de água que se mistura e fica tipo um desmaquilhante bifásico. E eu olhei para isto e foi tipo. Oh meu Deus. Será que é desta que eu encontro um desmaquilhante bifásico fabuloso a um preço fantástico? A Garnier anda mesmo a dar tudo. Anda a dar o máximo com os desmaquilhantes. Este aqui. Bem. Se a água micelar. Só a água micelar. Para peles oleosas. Já me tinha surpreendido. Este então. Vamos só começar pelo facto de ser 400 mililitros e ser baratíssimo. Anda à volta dos 5 euros. Está com as outras águas micelares. Tira a maquilhagem. Waterproof. Normal. Tudo. E melhor. Não deixa resíduo oleoso. Não sinto os meus olhos a ficarem quentes. Não sinto ardor. E o melhor de tudo. Nem sei o que é que é o melhor. Sinceramente. Mas. Devo só dizer que isto cheira tão bem. Que dá vontade de comer. É um bocado floral demais para comer. Mas é tão bom. Isto é muito. Muito. Muito bom. Cheira fabulosamente. É mais barato. Tira tudo muito bem. Não é nada agressivo. Nem para a pele. Nem para os olhos. Eu sinto com este. Até posso tirar a maquilhagem da pele. Tranquilamente. E não vou sentir a minha pele a revoltar-se contra mim. Do jeito que está-se a aplicar óleo na cara. Isso não é bom. Aplicando-se uma água micelar. Não. A minha pele gosta. A minha pele diz. Ok Rita. Continua. Estás lá. Estás lá. E pronto. É este o vídeo. Espero que tenham gostado. Se já experimentaram algum destes produtos. Digam-me por favor nos comentários em baixo. Se gostaram ou não. Quero saber as vossas opiniões. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até ao próximo vídeo.